Muito bem, 8 horas 42 minutos, só para complementar a questão do trabalho infantil, muito importante o que eu vou dizer agora, a partir de hoje até o dia 15 de junho, a ONG Visão Mundial realiza mobilização para combater o trabalho infantil no nosso estado. São mais de 20 escolas públicas nos municípios de Canapi e Inhapi que recebem palestras sobre situações de exploração do trabalho infantil, importante dizer que também haverá ações semelhantes em Mundau, no caso aqui, nosso querido município Santana do Mundau. No Brasil, mais, como eu disse, quase mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalham, mesmo sabendo que essa atividade é proibida, os dados são da PNAD, que todos nós sabemos, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, os dados do IBGE de 2016. Gente, eu quero trazer para vocês agora, vou até colocar o tablet aqui, como imagem do dia, o mercado de peixe que vai ser instalado na nossa capital. Acompanhe. Por gentileza, observem a limpeza do lugar. Acreditem, é um mercado de peixe. Veja. Procure uma sujeira nesse mercado, por favor. Olha a limpeza, a estrutura do mercado. Já imaginou-se um mercado desse aqui na nossa capital? Para você que está ligando a TV agora, essas são imagens do mercado de peixe em Dubai. Sonho de consumo dos maceioenses. Olha a máquina que faz a limpeza do mercado. Veja. Tudo certinho, a identificação dos boxes. Você não vê água no chão, você não vê lixo. Alguém se encontrar uma mosca, por favor, me avise. Já viu mosca em mercado de peixe? Está aí, gente. Fica como exemplo para os nossos governantes um sonho este mercado de peixe. Já que eu estou falando em lixo, em peixe, em coisa boa, quero dividir com vocês a minha felicidade, já que na semana passada eu estive ausente aqui do TV Mar News, porque nós fomos convidados, toda a equipe aqui da TV Mar e eu fui representando a TV Mar para um congresso, o primeiro congresso internacional Cidades Lixo Zero. Foi muito legal essa experiência. Eu até fui convidado a fazer parte lá de uma mesa, uma palestra, e a gente teve muita experiência sobre o que está acontecendo com o que diz respeito a resíduos no planeta. E uma das pessoas que eu conversei é a Fê Cortês. Ela tem um projeto muito legal chamado Um Lixo a Menos. Ela desenvolveu um copinho que você usa para não ficar jogando copo descartável por aí. E ela preparou, ela viajou o mundo inteiro e fez um vídeo. Então, quero mandar um beijo para a Fê Cortês. E nós vamos exibir agora a primeira matéria dessa série do Congresso. e o nosso querido Josiel, o diretor, ao lado do Max Media. Vocês vão ver agora este vídeo, então, portanto, na tela. Muito legal. É um vídeo que vai mexer com você. Acompanhe. O verdadeiro pulmão do mundo está em todo lugar. Espalhado por 70% da superfície do planeta. Mais da metade do oxigênio que respiramos vem dos pequenos vegetais que absorvem gás carbônico da atmosfera e fazem fotossíntese. Assim como a grama em um pasto, esses pequenos seres, os plânctons, são a base da alimentação de todos os ecossistemas marinhos. 80% da vida do planeta vive nos oceanos. E depende diretamente dos plânctons. Quase a metade da população mundial vive em áreas costeiras. E a sua alimentação depende diretamente dos alimentos que o oceano fornece. Mas nos últimos anos, uma nova ameaça surgiu para todo esse ciclo. Algo que só agora começa a ser entendido. E que põe em risco todos os ecossistemas do mundo inteiro. E eu não estou falando do aquecimento global. Você pode não perceber olhando de cima. Mas o plástico está tão presente nos oceanos, que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal, feita só de plástico. Ele está matando milhões de animais marinhos. E se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, teremos mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. Nessa série, você vai entender comigo o tamanho do problema. E claro, os caminhos para a solução. A gente tem que agir agora. Essa jornada está só começando. Obrigada. Essa cena é tão comum que a maioria das pessoas nem se dá conta que esse canudinho vai ser usado uma vez por talvez 5 minutos. Mas o plástico que está nesse canudinho vai ficar aí por décadas, talvez centenas de anos. E só nos Estados Unidos são consumidos 500 milhões de canudinhos todos os dias. Esse é o tipo do plástico que está indo parar nos oceanos. Aquele que a gente usa uma vez e joga fora. Mas não se enganem, não existe fora. O problema é realmente muito grave. E eu viajei para duas conferências internacionais sobre oceanos e lixo marinho para ver de perto e ouvir os maiores especialistas, cientistas e ativistas responderem a pergunta que não quer calar. Será que o que nos cerca hoje é um oceano de plástico? A gente costuma pensar que árvore produz oxigênio para nós respirarmos e que fazenda produz comida para nós comermos. E, na verdade, uma imensa parte do que nós precisamos para viver vem dos oceanos. E desse lugar imenso que produz coisas essenciais à nossa vida, nós estamos fazendo uma grande lixeira. Eu acho que, por muito, muito anos, nós pensamos que o oceano é uma grande expansão, que é outra e além de nós e não poderia ser impactada por nós, como humanos. Mas, em fato, nós temos visto, sobre o anos, que nós temos muito muito do oceano em termos de pesquisas, e nós temos muito muito doce em termos do oceano. A global estimate é que há 8 milhões de tonos de plástico dentro do oceano cada ano, que é uma cidade de plástico full de plástico cada minuto do oceano. Nós sabíamos que, anos atrás, o que oceano era impactando o oceano. Nós sabíamos que grandes plásticos, que eram no beacheses do oceano, eram harming animais. Nós sabemos que os plásticos desplásticos 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 de microplásticos, que são os mais abundantes formos de poluição oute, e que realmente impactam animais, desde a pequena organismos do oceano, até ao 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 ao. Hoje a gente já sabe que, nos últimos 70 anos, foram produzidas mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. Dessas 8 bilhões, mais de 6 bilhões viraram lixo. E desse lixo, só 9% foi reciclado. O que não significa que, depois de reciclado, esse lixo não volte a ser lixo de novo. Esse plástico todo acaba em aterros sanitários ou nos oceanos. E lá nos oceanos, esse plástico se quebra em micropedacinhos, que são confundidos com o mesmo plâncton que está na base da cadeia alimentar de vários animais marinhos. E esse é só o começo do problema. A preocupação é que os plásticos em oceanos podem absorber contaminantes. Estes contaminantes podem transfer into the tissues of animals, across their blood barrier, into organs, e eles podem bioaccumulate up the food chain. O que impacte isso tem sobre esses organismos? O que impacte isso tem sobre nós? O que a verdade é que nós ainda não sabemos. Mas, segundo o que nós chamamos a precautionary principle, quando nós observamos essa informação, isso deve ser suficiente para dizer que nós temos um problema, nós precisamos começar a trabalhar com soluções. Nós não precisamos esperar até ter toda a ciência completamente feita para saber que há um grande problema no mundo e que nós precisamos fazer a acção agora. A quantidade de plástico que estamos usando está aumentando, o número de pessoas no planeta está aumentando, e se não pararmos isso, a quantidade de plástico no oceano poderia diminuir nos próximos 10 anos. Em 2016, foram produzidas mais de 350 milhões de toneladas de plástico no mundo todo. Isso equivale ao peso de todos nós, seres humanos, somado. E a indústria do petróleo investiu 180 bilhões de dólares para crescer essa produção em 40% nos próximos 10 anos. E pensa que 90% de tudo isso hoje não é reciclado e que a maioria desse plástico você vai usar uma única vez por até 20 minutos. Desde a hora que você começou a assistir esse vídeo até agora, já foram descartados 2 milhões e 200 mil canudinhos só nos Estados Unidos e mais de 6 milhões de garrafas plásticas no mundo inteiro. mesmo se você mora longe do mar, é bem provável que o seu plástico acabe lá. Cerca de 2 milhões e meio de toneladas de plástico chegam nos oceanos todo ano vindo de rios e não das regiões costeiras. As an environmental engineer, had worked in solid waste management and it was actually in 2001 when I heard about our trash ending up in the ocean. I said to myself, we're probably doing something wrong on land. For our trash to be ending up in the ocean, that's not where it's supposed to be. And when we made this estimate of the actual input of plastic in the ocean, it kind of shifted the conversation to kind of upstream. Going, how can we turn off this tap? What can we do upstream to stop this problem from the source? People are becoming aware of this issue. They know it's a problem. They know there's plastics in the ocean. They've heard about these things. And they immediately want to know, how do we fix that? And that rapid change in kind of public awareness is really amazing. To shift maybe the mindset of not only maybe citizens, but also companies and governments around the world. The conversation between all of those three has begun. And I think even though there's a challenge, it's happening. We are getting to a place where the public demands more, they want to understand more, and they want solutions. And that's going to be a catalyst for change. And so, I'm optimistic. I think the big challenge, not only for us, but for other countries, is to find solutions to market to solve the problem of plastic pollution. Tant solutions that allow us to reduce the use of descartables of the cycle very quickly, like in the case of the bloody canutines of plastic, like in the case of the more complex problems, like in the case of the tributation on recycling. To find ways to stimulate this circular economy, which recently started in Brazil, to employ millions of people, to generate billions in wealth, instead of being just lixo that kills our fauna marina. The situation is serious, but the solution is super at the top of our hands. This is for you, who is like me, who can understand what we can do to turn this game. And in the next episode, we will understand where it comes so much garbage and what it has to do with our daily life. And if you want to engage in the campaign Mares Limpos I propose a challenge to say not to the canutines descartable in the next two weeks and tell how many lixos you left to generate. To know more, there's a link here in the description. And to engage your friends, just share with the hashtag MaresLimpos And if you liked it, give a like, and subscribe to the channel. And until now! Thank you very much. Very good, guys. This is the first video produced by Fê Cortez. A Fê Cortez, for those who are coming to the TV Mar, is the following. A Fê Cortez had a normal job linked to fashion and all the other things and one day, she said, she said, she can't do anything in this area to reduce the emission of pollutants, the production of residues and she decided to do it. And then, what did she do? She did? She stopped using a cup of descartable and made, during a year, a count of how many cups she left to use. In one year, she left to use 1.500 cups in one year. And it was there that came out that she was in the hand of her video. She developed, she sold, she sold, she sold, she sold this cup of water. But it was a very cool initiative. She has the support of the ONU and this is the first video, she was authorized to use here, the image of her with the cup of water. These cup of water are the following, they are flexible. It's a time of childhood, so they have the cup of water. And, I think that she does the last video. She had the cup of water for a while. So, it's very, very cool. Thank you, the Faye Cortez. Thank you to Wagner, who is the cineasta that follows the Faye the world. And this was just the first episode. So, it's the project Males Limpos and what she is in front of it is the Minus 1 Lixo. Very cool. You can take it away. E legal também foi o prêmio de jornalismo ambiental que o Lino, o Alexandre Lino e a Mara Almeida ganharam na categoria rádio. O prêmio que chegou pela Rádio Gazeta, muito legal. Nós temos aqui a imagem do Lino, bonitão aí, ao lado da Mara, do nosso querido Zé Raimundo, da TV Globo. E aí a maravilhosa, olha o vestido da Patrícia. Tem como segurar a foto? Não. Bom, está em looping, não dá para segurar, mas tudo bem. Vale a pena ver de novo. Coloca aí na telinha da TV Mar. Aí. Meu Deus. E aqui o Feitosa, Larissa, o pessoal da OAM também. A OAM papou tudo que podia, né? Tudo. 14 prêmios a OAM faturou no prêmio Otávio Brandão de Jornalismo Ambiental. Parabéns realmente a todos. Com essa linda imagem aí, o Lino está estiloso, não está, Márcio? A Larissa também colocou um vestido, mamãe, eu vou me casar. Que legal. Parabéns a todos que fazem a OAM. Vamos fazer o seguinte, com esse convite para você seguir a Fê Cortês e todos os episódios que nós vamos exibir. Quase nove horas já. A gente vai para um rápido intervalo e volta com muita informação, com muito carinho para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho